Eu coloquei, mas ele tá entrando do mesmo jeito, eu acabei de colocar. É... Dino... Deixa eu esperar... Clória! Usa programa para viajar o país e pode pavimentar candidatura ao Planalto no pós-Lula. Você acha que o Flávio Dino, o ministro mais justo do planeta, que não, né, um queridão, ele pode ser o próximo candidato ao presidente da República? O que você acha, irmão? É? Ele tá entregando carros, viaturas, em todos os estados ele tá indo, né, irmão? E tá entregando, conversando com as prefeituras, com os governadores. E os caras tão dizendo que ele tá querendo ser o próximo presidente da República, irmão. O que você acha? O que você acha, irmão? O que você acha? Hum? Não sei, né, irmão? Não sei. É, agora os caras tão querendo... Acabou o dinheiro pra comprar os carros novos, você já sabe, né? Agora o Moluscão tá saindo com a ideia aí de falar com o Chuchu pra editar uma medida provisória aí pra ajudar você a comprar eletrodoméstico. O que você acha, irmão? Os caras querem dar geladeira pra você, liquidificador, batedeira, pra você calar a boca aí. Pra você calar a boca, né? Entendeu? Fala nada aí, os caras vão dando um linguazinho pra você aí, né? Mandando aí uns caraminguá pra você aí, você vai calando a boca, né? É, a trombeta. BBB de Janja. Jean Wyllys vai atuar na área de comunicação de... Eu não sabe quem, né? Na verdade, né? A foto do gordinho ali de novo, né? Que eu mostrei pra você ontem, a foto do gordinho, né? Gordo e o magro, né? O Staniel Hyde. Gazeta Brasil. Ministério Público, Ailton Zé, lá Deus te abençoe. Ministério Público, Pé de Investigação e Suspensão do Salário do Bolsonaro. Essas coisas não pode comentar. Vão, Liberdade. Esse é o preço que o presidente Bolsonaro paga por ser honesto. A perseguição não para. MP quer que Tribunal de Contas da União apure suposta irregularidade em salário de Bolsonaro. É, irmão. Vão pra frente aí. Vão, Liberdade, de novo. Como pode isso, um direito constitucional, virar crime? Onde vamos parar? Terra Brasil, notícia. CPMI denuncia Mauro Cid por silêncio em audiência. Eles disseram que ele ficou quieto demais. Ele podia ficar em silêncio, mas ele ficou muito em silêncio. Aí os caras querem processar ele, né? É um absurdo, né? Vamos lá, Vão, Liberdade, de novo. Hoje a Vanzinha tá aqui em todo lugar. Coronel Naine... Naine é de nove, será? Naine é encontrado desacordado na prisão e é levado para o hospital. Não tem notícia ainda. Tá? Ainda não tem notícia do que aconteceu com ele para que ele tivesse sido encontrado desacordado. Tá? Não tem notícia. Ainda sobre isso. Tá bom? Ainda não tem notícia sobre isso. Wilson Martins, Deus abençoe você. Tô tomando aqui, ó. Suquinho de maçã, tá vendo? Suquinho de maçã, né? Nós estamos no nosso jejum aí, né? Só de fruta. Eu tô com uma dor de cabeça que você nem imagina. Mas tá bom, né? Já tomei remédio e às vezes é bom, né? Tô tomando uma coisa doce pra dar uma melhorada, né? Então o coronel tá no hospital, foi encontrado desacordado e ninguém sabe o que aconteceu com o coronel Naime, tá? Naime. Ok? Não é Naime, né? Naime. Mas aí parece, né? Entendeu? Não se sabe o que aconteceu. Mas... E não tem informação e nem notícia. A gente tá até agora buscando. Não tem, tá? E eu acredito que amanhã a gente vai conseguir te dar uma notícia sobre isso, do que de fato aconteceu. Tá bom? Vamos lá. Governo de Santa Catarina. Página oficial do governo de Santa Catarina. Governo de Santa Catarina vai manter funcionamento das escolas cívico-militares no Estado. Terra Brasil Notícias. Tarcísio vai manter e ampliar escolas cívico-militares em São Paulo. Terra Brasil Notícias. Romeu Zema Edson. Deus abençoe você, queridão. Romeu Zema também manterá escolas cívico-militares. Olha aí a página oficial no Twitter do governador Romeu Zema. Em Minas, as escolas cívico-militares continuarão funcionando com gestão compartilhada dos bombeiros. A tradição e disciplina e o prestígio de uma instituição mais respeitada do mundo. Agora se une ao trabalho de ensino dos mineiros. Aqui a educação é prioridade. Carmelo Neto. Os governos de São Paulo, Santa Catarina, Mato Grosso e Paraná acabam de anunciar que vão manter o programa das escolas cívico-militares que reduziu a evasão e o abandono escolar em cerca de 80%. O governo vê. Gazeta Brasil. Deputados de Santa Catarina aumentam seus salários em 50% em menos de um minuto. Você acha que os deputados ganham pouco, irmão? O cara meteu um aumento de 50% e está rindo até agora. Será que os deputados de Santa Catarina vão lá para o safadão também, irmão? Será que vão para o safadão? Gazeta do Povo. Escuta isso aqui. Cientista líder de estudo que teve morte de pacientes após altas doses de cloroquina ganha a medalha do Molusco. O cara, lá no Amazonas, fez uma experiência com pessoas vivas aplicando altas doses de cloroquina. A maioria morreu. Sabe o que aconteceu? Ele era preso na cadeia porque já existia estudos científicos dizendo que poderia matar aquelas doses que ele estava dando. ele recebe, então, uma medalha do Excelentíssimo Senhor Molusco. Né? Excelentíssimo Senhor Molusco. Bruno Engler. Escute a metáfora do Bruno e vê se você entende. A Argentina vence o Brasil na final da Copa do Mundo. Seis meses depois, o juiz que apitou o jogo, marcou as faltas, os pênaltis e expulsou os jogadores do Brasil se revela argentino. E ainda fala para a torcida argentina que derrotou os brasileiros em tom de comemoração. E aí? Você acha que esse jogo valeu? O que você acha, irmão? Dá a analogia do Bruno Engler. Parabéns, Bruno. Excelente. Hã? Carla Rodrigues, Deus abençoe. O que você achou, irmão? Hã? Perfeito, né? Perfeita a analogia dele aí. Perfeita. Perfeita. Analogia do cara. Perfeita. Bruno Engler. Show de bola. Né? Perfeita. Vamos lá? Vai pra frente. Gazeta do Povo. Cocaína em carga de madeira escancara tráfico internacional de drogas via portos. Por que é que você acha que tem tanta gente querendo comandar portos? Uma briga de poder pelo comando dos portos. Por que você acha? Por que você acha? Olha aí, o Alex. As suas enquetes. Você já deixou o seu like na nossa página? Sim ou não? Já curtiu? Não curtiu? Curta. Tá? O Bruno é deputado federal. É isso? De Minas Gerais? O Bruno? É isso aí, irmão? Deixa eu contar uma coisa pra vocês. Terra Brasil Notícias. Prejuízo. Preço da carne brasileira exportada para a China desaba. Eu fiz uma leitura rápida aqui. A tonelada, mil quilos, estava a 6.700 dólares. Ou seja, 6,7 USD por quilo. 6 dólares o quilo. Quanto é que dá, Thiago? 6.700 por tonelada. 6.700. 6,7 dólares. Quanto que dá em real? 6,7 dólares. 6 dólares e 70 centavos. 33 reais. 33 reais. Certo? Custava, no ano passado, a tonelada, o quilo da carne de boi vendido para a China. 33. Ele caiu agora para 5 mil dólares. 5 mil dólares a tonelada. Ou seja, caiu para 5 dólares o quilo. Que vai dar, quanto aí, Thiago? 4,80? 25 reais o quilo da carne de boi na China. Então caiu de 33 para 25. 8 reais, mais ou menos, a menos por quilo. Do ano passado para esse ano. Era 6.700 dólares a tonelada. Caiu para 5 mil a tonelada. E no açougue não baixou nada. Nada. Né?